I, I Gravando hein Ah, engrava É ridículo Opa, opa, opa A rootzinha do mal Olha a Zerg aí, Tribal Faz Zerg aí Ô, Tribal, foi do lado contrário, moço Pode usar, pode usar Ah não, não tem nada pra usar Vai que mal Marreta alguém aí, pega o clérico deles Qual clérico? Galpiste, meu tarde Aqui ó Nossa mano Graças a Deus que eu filmei esses noobs Mano Pra eles poderem ver o quanto eles são ruins Mano, no vídeo Caralho, estuprei um bad damage Meu Deus do céu, mano Muito bom Vamos ver se a gente acha mais um frango aí Vambora, Tribal Tá gravando aqui, pô Tô recuperando mano Sem mano não dá pra brigar E o quickness? Bagaceiro, né? O quickness ali, porra Me salvou ali, mano Os caras me focaram em mim ali Ó, vou passar um bocadinho desse, hein Xuxa Vá lá Ih Tribal, se liga aí, moço Vindo uma resergue aí, né mano Ó Vambora, moço Deixa os frangos aí na frente Vamo brigar lá Vambora, vambora, lógico Vam brigar o caralho Vambora Não, vambora, Tribal Quer brigar? É, os caras tão lá, mano Não morreram, pô Aí Eu tá, esse clérigo Eu tá Mata Mata, Tribal Mata Caralho Vambora, volta, volta, volta Pode soltar tipo a stop, não Nossa, meio que o Fear Nossa, meio que o Fear Mas deu pra encher sua vida Tá tranquilo Caralho, eu revivi ali Saiu do Fear Saiu do Fear Corre, corre, corre Corre Vem, vem, vem Vem, vem, vem Porra, Grivinho tá com Eu tô sem coisa, cara Eu tô sem mana, mano Tá, vamos sair do grupo Pra marcar Sai do grupo aí Nossa, líder aí Vambora Vem, 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 vem Sem mana Beleza Corre, corre, corre Corre, corre As air gates, mano Não alcança a gente, não Tem que vir um boi da frente aqui, né É O cara tá de mau form, mano Ah, alcança sim Fudeu, então Eu vou pausar o vídeo, moço Que não vai dar Tem que vir, viu Eu sei, eu sei Eu sei De malvundo, tenta correr aí, moço Vai dar não Vai dar não? Vai dar não? Misericato, eu vou morrer Corre, corre que eu morri O cara vem em 30 me pegar Vai tomar no sul Bande Xuxa de merda Genocide bad, né Vamos esperar o quê dos caras Putz, me puxou Filho da puta Aí não Alô, Maurição Fazer o quê, né, mano Vou pausar aqui Conforme é uma porra, né, mano